Sinal fechado e o motorista de ônibus tá buzinando porque o sinal tá fechado e quer que todo mundo passe. Você é obrigado a passar, né? Porque tá todo mundo saindo. Mas cara, que loucura. Todo dia é isso aqui na rodoviária. No dia que o taxista me xingou, foi exatamente por isso. Porque ele queria que eu avançasse o sinal. Vocês têm noção? Tem noção? Pior do que quem buzina assim que o sinal abre, é quem buzina com o sinal fechado, né? Cafézinho aqui no meu amigo Eduardo, ó.